Música Oi meus fãs e fãs, tudo bem? O vídeo de hoje é o desafio do telefone Então a gente está aqui com as palavras E estamos aqui com o meu celular E a gente vai Gravar O desafio do telefone Pra quem não conhece, que é impossível A gente vai mostrar as palavras E ela vai ter que inventar uma história Que a pessoa acredite em base dessas palavras Tá? Então vamos lá Eu vou trollar minha melhor amiga A Jéssica O nome dela é Jéssica Então vamos lá, vamos começar, vamos ligar pra ela Vamos ver se ela me atende Eu não sei o que vai falar, né? É Eu não atendi, galera Bom, ela não atende Então... Tem que ligar pra outra pessoa Tá com o Gustavo, mas eu sei que ele não vai cair Eu vou tentar trollar o Gustavo Eu tenho certeza que ele não vai cair Mas enfim Gente, ele não tá atendendo tão... Hoje tá difícil, Nicole Pessoal, tá me ligando O que você tá fazendo? Tá anotado? Tá anotado de moto Ah, então deixa quieto Precisa conversar, mas depois a gente conversa Oi? Eu precisava conversar, mas depois a gente conversa Tá? Eu tô aqui na vida da casa Não, não dói Minha prima tá aqui em casa Eu não posso sair Porque eu ia contar pra você Negócio que eu tô de castigo Mas deixa quieto Então depois você me fala Tá, tá bom Gente, não precisa estar anotado de moto Não, né? Deixa ela lá Ai, tá todo mundo em reação dele agora Vamos trollar a Giovanna A Giovanna é mais da... Nossa, isso Oi, Gi, tá ocupada? Não, pode falar Amiga, eu preciso abafar Fala, não pode falar Amiga, ontem eu briguei com a minha mãe E aí eu rasguei o sofá Seu doida Ai, amiga Bebeu, né? Não, deixa eu te explicar Ela brigou comigo Porque eu passei E desarrumei o tapete Não acredito Sério, amiga? Oxi Aí, amiga, ela falou assim Minha mãe tava louca ontem Só pode Ela brigou pra mim, amiga E falou assim Eu vou te jogar numa maca Aí eu falei assim Foi Ela se vai arrumar numa maca Ela falou assim Se liga, amiga Ela falou assim pra mim É... Eu vou jogar sua cabeça na privada Aí eu falei Nossa, mãe Que ignorância Nossa Você acredita? E pior que ela falou assim Na frente dos meus amigos Eu paguei meu amigo Que amigos? Quem tava aí? O Gustavo Que é meio mímico Sabe? Aquele loiro? Isso Ele faz... Ele é mímico Tá trabalhando com isso agora Sério Sério, amiga Tá mesmo Oxi Você acredita, amiga? Eu captei e rasguei o meu sofá inteiro Cê é bunda? Amiga, eu rasei mesmo Tá Eu tô de castigo Tô sem... Tô sem... Notebook Sem nada Já esteja o celular ainda? Eu tô mexendo escondida, amiga Misericórdia Eu tô aqui debaixo da cama Falando com você Mentira Te juro, amiga Cê é doida Gi, fala oi pro meu vídeo Que eu acabei de te trollar Não acredito que você fez isso, sua doida Adorei, amiga Sua participação Ai Oi, gente Que problema A minha brima tá aqui comigo Ai Oi, Mi E o Gustavo não tá trabalhando como mímico não, tá? É brincadeira Ah, tá Eu ia falar, gente Mas esse menino nunca vai ser mímico na vida certa Vou lá, amiga Beijo Beijo Tchau Tchau Desafio cumprido Cumprido, gente Ela acreditou Vocês viram que foi muito besta E ela acreditou Então, vamos lá Vai, Mi Sua vez Oi Oi, Téia Viu? Eu converso com você Nossa, até que enfim Vai chover, né? Vai cair o temporal Não é possível, né? Ah, que eu vou ficar doente, né? Vai saber Tá, aliada Tá tudo bem, meu amor? Tá É que eu tava vendo o vídeo aqui de um estrangeiro Americano Ah, é? Ele tava fazendo compras Aí ele comprou um cotonete É sério Ele também Tá falando sobre O exercício Que é bom pros bíceps Meu Deus Você tá doida, né? Não Ele é show de bola É da hora Meu Deus Você tá onde Espírito Tendo risada Ah, mano Ah, valeu A tia acreditou Valeu, valeu Dá oi, tia Tchau Tchau Amamos você Beijo Também te amo Também Eu também amo vocês Tchau Ela caiu Ela caiu Caiu bonito Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o seu like Comenta aí embaixo o que você achou Tá bom? Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau